Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado Estamos aqui dentro do polão, mais um vídeo aí com vocês, né? Estamos começando assim, pegando um pouquinho do trânsito da cidade Faz um tempinho a gente está atrasando um pouquinho os carros vlogs, os vlogs do dia a dia Por conta da correria rapaziada, mudamos um pouquinho o horário do trânsito Então estamos criando uma outra rotina, né? Você sabe, né, velho, que quando a gente começa uma outra rotina até pegar o ritmo É demorado um pouquinho, né, velho? Mas estamos aí pegando outro ritmo O carro falta fazer algumas manutençãozinhas, manutençãozinhas diárias, né, cara? Tem que estar fazendo aí no carro Mas logo, logo vai dar certo se corre Né? Eu estou querendo colocar o encosto de braço aqui no meio, rapaziada Mas está meio difícil, ainda está muito caro Aumentou pra caramba, cara Eu vi lá na... Ainda está barato, porque tem lugar que está saindo 200 e pouco E eu vi o do polo lá no Mercado Livre, na Shopee Está 160 e pouco Obrigado Então eu estou querendo colocar aí, vamos ver, mais pra frente aí Vai dar Mas eu estou querendo sim, mano Sim, bora Fazendo obra aqui E o polão está berrando, hein, falar para vocês, mano Escapamentão Diretão Está chamando Só que tem que fazer o coxinho Está com defeito, cara Nossa, está tirando Cortando minha brisa Falar para você aí de verdade mesmo Mas fazer o quê? Vamos arrumar isso aí, né? É um pouquinho caro, mas o carro é bom Então não pode deixar, né, velho Estão fazendo uma obra aqui Então está tudo mudado Esses contornos aqui Mas vamos de boinha, hein Vai ficar da hora ali, hein Para vocês Toda assim é top Eu estou para comprar o filtro esportivo Para pôr no polo também Eu acho que vai ficar top também o resultado, sabe? Está saindo cento e pouquinho também Não, acho que está 200 contos na Shopee Ele já vem já com aquela parte de ferro, sabe? Para colocar o filtro na ponta já certinho Eu vou estar colocando Vamos ver como que vai ficar O projetinho aí que está em mente já faz um tempo também Que eu estou querendo fazer esse projeto aí Colocar aqui no carro E ainda não sobrou um dinheiro, sabe? Mas agora Deus está abençoando a gente Aí a gente está correndo atrás Das coisas De pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando Demora um pouquinho, mas chega, né, velho? Demora um pouquinho, mas vem Quantos projetos eu já falei para vocês aí Que iria vir para o meu carro Escapamento Aerofólio Um monte de coisa De modificação Performance também E veio Demorou um pouquinho, mas É assim mesmo, né, velho? A gente é trabalhador aí A gente corre atrás Tudo de uma vez não dá, né? Sempre sai muito caro E às vezes não dá para a gente comprar tudo de uma vez também Porque a gente não é rico Então acaba dando uma pesada Mas A gente vai com Aos poucos aí E vai conseguindo conquistar É aos poucos, né? Tudo é aos poucos Nada de uma vez Só rico, né, velho? Que vai lá Nem sonha no negócio Já vai conquistando Mas nós não, velho A gente vai com humildade aí Trabalhando E agora a gente passou Para o horário da manhã No trampo Para quem não sabe É o trampo e mercado mesmo Aí eu estou entrando Seis horas da manhã Olha a correria Acordo cinco e meia Seis horas da manhã entrando aí Só que Umas três horas da tarde Eu já estou saindo do trampo, mano Aí já tem Um tempo para gravar aí para vocês Isso aqui é da hora Mas o trampo não falta, velho Não pode parar Não tem que correr atrás mesmo Precisamente As coisas são assim mesmo O movimento é agora bem Está começando na verdade, né O pessoal está O pessoal está na correria das três horas O pessoal está na correria das três horas Está resolvendo o BO do dia Para alguns 10 mil reais Aí para estar fazendo Você é doido Aí não vira não, né Estou ficando com calma Meio que tranquilo Para não danificar As pastilhas de freio também Mas esse cara aqui é muito bom, cara Falar para vocês De verdade mesmo, rapazinha Tchau 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 Tchau